Olá amigos da Besh Swimming, Besh Cam, nós estamos falando diretamente do Vale do Itajaí, mais precisamente da cidade de Indaial, a nossa visita aqui é na natação catarinense, nós tivemos o prazer de encerrar a segunda clínica de natação aqui da APAN Indaial, um convite sensacional, uma equipe maravilhosa da APAN Indaial, do professor Andréa Giovanella, e a presença também do professor Vini Becker, treinador principal da equipe do Lira Tênis Clube da cidade de Florianópolis. E a gente vai usar esse espaço hoje na Besh Cam, em nome da Hammerhead, exatamente discutindo um pouco da natação catarinense. Nós tivemos há cerca de duas semanas do campeonato catarinense absoluto, e foi um recorde de participação, eu soube que mais de 300 nadadores aqui em Blumenau, foi uma competição muito boa. Andréa, eu te primeiro faço a primeira pergunta, como foi esse campeonato, e como você vê a atual fase da natação catarinense? A atual fase da natação catarinense, ela vem se despontando, vem aparecendo como já apareceram alguns anos atrás, nadadores olímpicos, de nome internacional, como Eduardo Fischer, Fernando Scherer, hoje o Batata, que não está mais em Santa Catarina, mas é o catarinense. É o Daniel Urzechoves, que é carinhosamente conhecido como Batata. Exato. E a categoria de base vem crescendo bastante, equipes fortes, equipes com muita, técnicos com muita vontade de trabalhar, com uma união que eu conheço no Brasil, acredito que, é uma união não vista antes, assim, os técnicos se respeitam muito, são muito amigos, muito parceiros, com um pensamento, com um ideal, só que é formar uma equipe mais forte para os próximos anos. Vini, eu tenho uma posição diferente para você. A gente acompanha diferentes estados e diferentes federações. Eu acho a Federação Catarinense uma das mais organizadas do país. Como é que você realmente tem visto o trabalho da Federação Catarinense nesses últimos anos? É, Paulson, eu posso dizer que eu já acompanho há bastante tempo, principalmente, inicialmente como atleta, hoje como técnico. A Federação tem melhorado muito nos últimos anos, a organização tem crescido, eles têm se aprimorado, principalmente na parte técnica e na parte estrutural dos campeonatos. Realmente, a gente está tendo campeonatos com ótima qualidade, com resultados que vêm crescendo e isso a gente deve também à melhora e à estrutura que a Federação tem dado para os nossos campeonatos. Eu acho que Santa Catarina tem uma situação um pouco diferente em relação a todo o país. Eu acho que é o único lugar onde o interior compete igual à capital. Nós não temos nenhum outro estado com esse tipo de situação. E nós temos aqui um clube do interior e um clube da capital. Como é conviver com essa situação? Acho que justamente como eu comentei antes, essa troca de informação, esse compartilhamento entre os técnicos, eu acho que favorece esse tipo de trabalho. Como nós tivemos a clínica hoje aqui, durante a semana inteira, o Vinícius, convidei o Vinícius, ele veio participar e assim seria recíproco. Eu faria a mesma coisa, iria a Florianópolis e a gente dividiria esse conhecimento. Eu acho que é isso que faz com que tenha essa igualdade entre os municípios maiores e menores dentro do estado. É uma disputa bastante saudável. Não tem rivalidade, temos atletas disputando uns com os outros, mas a gente sempre tenta trocar bastante informação, tenta se atualizar de uma maneira a qual o estado cresça. Não é uma disputa de interesses pessoais, e sim pensando no todo como esporte. Aí a gente ainda pode falar em alguma outra coisa boa do estado de Santa Catarina, que é o Circuito Catarinense de Águas Abertas. Esse é um dos mais organizados do país, eu acho que ainda está um pouquinho atrás do circuito que eu conheço da Bahia, mas é um circuito muito bom. Com certeza, tem uma representação muito grande dentro do próprio país. atletas do Brasil inteiro vêm competir no nosso circuito em Santa Catarina. Muito bem organizado, sempre pontualíssimo, em relação à organização, tudo com chip, enfim. Uma média de atletas muito boa no circuito, eu acho que gira em torno de 300 atletas por etapa. Claro que a Travessia da Lagoa e a Travessia de Porto Belo sempre reúne um número maior de atletas, por já existir há muito mais tempo, vários anos, mas eu mantenho uma média sempre em todas elas muito boa e de uma qualidade muito boa. Uma mão ali que, enquanto eu não comia esse salgado, meu Deus do céu, eu não respirava. Isso é ser viver. Eu não vi um quadro de avisos. Está faltando. Está faltando a foto com os destaques do mês, do último campeão. Vocês têm que se promover mais. Vocês têm que estar mais... O nome de vocês tem que estar sendo ressaltado a todos os momentos. Quem é o melhor atleta do clube? Isso você está lá escrito. Quando o menor atleta do clube... Quando chegar um garoto pequeno e ele precisa entrar no clube, ele precisa entrar com um quadro de avisos errados. Esse é o melhor atleta do clube? Gente, o mundo não é só mar de rosas. A gente falou bem de Santa Catarina, agora não vamos falar mal, não. Vamos falar dos problemas. Por exemplo, eu encontro um dos problemas em relação a Santa Catarina, a dificuldade de manter os nadadores revelados nas categorias inferiores. Por exemplo, todos os anos, Santa Catarina brilha no infantil, brilha no juvenil, até chega... Mas já no troféu Brasil, no troféu Maria Linca, a natação catarinense desapareceu. O que está faltando, Vini, para continuar esse processo até em cima e evitar que os grandes nadadores tenham que ir para outros centros? Eu acho que é um pouco de preconceito, coach. A questão do atleta achar que os clubes do centro do país são melhores que os nossos. A gente tem uma estrutura muito boa, tem técnicos muito capacitados, mas infelizmente a gente acaba não tendo recursos que os outros clubes têm. E acabam surgindo convites, acabam surgindo propostas ao qual os atletas ficam tentados e os outros clubes acabam levando os atletas até de forma prematura. Mas tem muita gente que vai, se dá bem. Tem muita gente que vai e não se dá bem. E acaba retornando. Porque às vezes o caminho, não é o rio desce só para o mar. Existe alguma coisa que poderia ser feita talvez para evitar isso, não? Eu acredito que é cultural. Eu acredito, concordo, concordo. Eu acho que existe esse impacto cultural. Uma cidade de repente menor ou maior, essa parte cultural que eu acredito que seja mais, tenha mais, em relação ao que está acontecendo hoje no nosso estado. Em relação aos outros estados mais tradicionais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acredito. Bom, até para encerrar e até dizer primeiro que foi uma honra muito grande ter estado aqui em Dayal. A clínica foi realmente sensacional. Adorei ter conhecido um pouco melhor toda essa estrutura por aqui. Mas eu queria também dizer que Santa Catarina, sendo um estado tão rico no interior, tantas cidades importantes e com natação desenvolvida, nós não temos uma piscina de 50 metros no interior do estado de Santa Catarina. E eu acho que é uma coisa que não é um sonho tão distante, né? É algo que deveria ser trabalhado. Você não concorda? Eu concordo, com certeza. A gente tem esse... Eu não sei aonde, se essa cidade, se essa piscina vai ser aqui em Dayal, se vai ser mais para o norte, mais para o Sumas, mas eu acredito, e até por uma questão a nível de futuro, para que os próprios atletas catarinenses vejam mais perspectiva até evitar a evasão do estado, tal tipo de investimento seria necessário. É, o investimento, eu acho que a própria construção de uma piscina olímpica no interior de Santa Catarina seria interessante e não seria tão distante. O problema maior seria a manutenção dessa piscina. É, o custo operacional de aquecimento, é. Nós estamos em Santa Catarina, um dos estados da região sul, a temperatura é uma coisa que realmente compromete. Mas nós estamos aí iniciando, nós estamos há pouco menos de dois anos em relação aos Jogos Olímpicos que estamos a caminho. Eu acho que Santa Catarina, como você citou, já teve dois, mas teve mais um, porque o Eduardo Fischer e o Fernando Scherl são catarinenses, mas tem o gaúcho lá, o De Boni, que é gaúcho, mas foi desenvolvido em Santa Catarina. A fase da natação dele foi feita aqui em Santa Catarina, foi nadador olímpico por Santa Catarina, recurso americano por Santa Catarina, treinando em Santa Catarina, ou seja, e o Xuxa, e o Fischer conseguiram os seus melhores resultados aqui. O Fischer, então, quando ele saiu, saiu por algumas semanas, não foi, né? São nadadores... Então eu vejo assim, ISI é um estado rico, é um estado de condições, e eu acho que precisa trabalhar. E eu tive a oportunidade de passar essa semana aqui, saio bastante gratificado, até durante essa palestra que nós... essa conversa que nós estamos tendo, algumas imagens da clínica que a gente teve durante a semana estão sendo passadas, porque foi um momento muito legal, eu gostei muito, o grupo que eu tive a oportunidade de trabalhar foi um grupo bem positivo, bem pra cima, e vocês estão de parabéns, a natação catarinense está de parabéns, a gente espera que a coisa siga daqui pra frente cada vez melhor. E a gente volta na próxima semana, na próxima semana nós vamos estar em outro estado, destacando um pouquinho mais na natação brasileira. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, Anzé, obrigado a mim, em nome da Hammerhead, a Bash Camp volta na próxima semana. A gente se vê e até lá.